Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aqui ao canal, Gordes falando com vocês. Galera, acho que a pergunta que eu mais recebo aqui no canal é se deve ou não comprar um carro para trabalhar nos aplicativos. Pois bem, eu decidi falar desse assunto, mas eu vou trazer vários poréns aqui para você, tá? E eu queria que você tivesse nesse momento a cabeça aberta, que você estivesse disposto a entender o nosso dia a dia, tá galera? Então vamos lá, quando a gente fala de comprar um carro, nós estamos falando de comprar um carro pelo menos para você trabalhar no aplicativo, para você ter a tranquilidade de poder trabalhar, um carro de 2015 para frente, isso aqui na cidade de São Paulo. O que acontece? Vamos lá, tanto a Uber quanto a 99, a média dos carros que ela aceita, o máximo, são 10 anos. Estamos em 2021, então isso quer dizer que a Uber está aceitando por enquanto carros aí de 2011 até 2012, a 99 também. Quando você vai financiar um carro, você está falando de pelo menos 4 anos, então quer dizer o quê? Se você comprar um carro a partir de 2015, significa que daqui 4 anos, provavelmente será o último ano dele aceito nas plataformas, tá? Então já começa por aí, tá? Você tem que comprar um carro aí a partir de 2015, na minha opinião. Ah, Reina, quero comprar um 2012, cara. Fica um pouco complicado, por quê? Você vai ter um ano, um ano e meio para pagar esse carro. Então vamos fazer essa conta de 4 anos aí, que é a média do financiamento, é um carro a partir de 2015. Qual o valor de um carro de 2015? Você vai pagar aí 22, 23, 25, 30 mil dependendo do carro. Mas a grande questão aqui é que a parcela vai ficar em média 800 a 1.200 reais dependendo do carro, tá galera? Eu vou pegar aqui um cenário intermediário de 1.000 reais, uma parcela aí de um carro sem entrada. Vamos supor que você foi aí na concessionária e você não deu nada de entrada, você só pegou o carro e saiu. Então vamos colocar uma parcela aí de 1.000 reais em cima, porque nós sabemos que normalmente dobra-se o valor do carro quando você financia. Então você vai ter um custo aí por mês de 1.000 reais, tá? Fica comigo até o vídeo para você entender, é importante você ver essas contas, tá? Não sai do vídeo não. Então 1.000 reais, certo? Só que não é só 1.000 reais. Aí você vai pegar um seguro. Um seguro você vai pagar em média aí uns 150, 180 reais desses carros desses anos aí para você poder trabalhar. Então a sua conta já vai para 1.180. Junto com isso, junto o seu pacote de dados de celular, você precisa de um plano de celular bom. Um plano de celular bom para você trabalhar nos aplicativos aí você vai pagar em média uns 80 reais por mês. Então pegando aí 1.180 mais 80, fazendo uma continha básica, vai para 1.260 reais. Então basicamente essa é a sua conta fixa todos os meses, tá? E aí o que acontece? Vamos lá, qual é a conta que o motor de aplicativo faz? E aqui eu vou falar a real, tá galera? Eu não vou vir aqui com ilusões aí, trazer para vocês aí aquele povo que fala que ganha milhões de reais. Não, eu vou pegar a realidade aqui de Guarulhos, tá? A minha cidade, eu estou próximo de São Paulo, é uma capital gigante. É o local onde mais tem gente aqui no Brasil, mais populoso, que tem mais trabalho. Não é à toa que é considerada a capital financeira do nosso país. Então aqui é um pouco diferenciado da grande maior parte dos outros estados. Galera, aqui eu estou fazendo, nessa época que nós estamos vivendo, infelizmente, a média que eu tenho feito é de 18 a 20 reais a hora, tá? Isso aí eu estou falando assim em dias normais, tá? Os dias que são muito bons, que estão fugindo da regra, eu faço ali os meus 22, 25 reais a hora. Então vamos pegar como se eu fizesse 20 reais por hora, certo? Então todos os dias, vamos supor que eu trabalhasse 10 horas, tá? Eu estou colocando aqui os 30 dias, não estou tirando férias, 30 dias direto, trabalhando 10 horas. Significa que por dia eu faria 200 reais brutos, tá? Entenda isso, bruto. O que é os 200 reais brutos? Significa que nesse valor ainda está embutido aí o meu combustível, tá? Galera, a conta que eu faço, mais ou menos, pelo menos é o que dá certo no meu carro, é mais ou menos de 30, 40% de combustível. Isso quer dizer que para eu fazer esses 200 reais aí, eu vou estar gastando, em média, tá? Vou colocar aqui em média, uns 60 reais aí de combustível, 60 reais de etanol. Meu carro é rodo no etanol, meu carro é 1.0, um Ford car 1.0. Faz em média 8,5, 9 com 1 litro de etanol. Então, para eu fazer esses 200 reais, eu vou gastar, em média, 60 reais. O que quer dizer que vai me sobrar 140 reais livre por dia, se eu trabalhar 10 horas e eu fizer 20 reais a hora certinho, tá? Então, vamos fazer a conta bruta para você entender. Eu fiz 200 reais todos os dias, eu trabalhei 30 dias. Desses 200 reais, me descontou por dia 60 que foi o combustível. Significa que me sobrou 140 reais por dia. Vezes 30, vai me dar aí 4.200 reais. Porém, calma aí, vamos lá. Você deve falar assim, pô, 4.200 reais, que legal. Lembra que eu estou falando o quê? Que você trabalhou todos os dias, sem tirar folga. No mínimo, 10 horas por dia. Isso significa que você saiu da sua casa, por exemplo, 6 horas da manhã e voltou ali por volta das 16, 17 horas da tarde. É um trabalho normal de segunda a sexta, todos os dias você não trabalhar. Veja bem, todos os dias, para você tirar, em média, 4.200 reais livres, tá? Só que desses 4.200 reais, o que você vai tirar? Lembra que eu falei dos 1.260 da prestação do carro? Então, você vai ter que tirar isso. Automaticamente, vai cair para você ter 2.940 reais livre, tá? Aí sim, você vai poder tirar um valor para a manutenção do seu carro. Eu aconselho você tirar, em média, pelo menos aí uns 500 reais por mês da prestação do seu carro. Então, vai te sobrar aí 2.440 reais livre. Você fala assim, poxa, me sobrou 2.440 reais. É um bom dinheiro, galera. Colocando em conta que você tirou o seu combustível, que você já tirou a prestação do seu carro, que você já tirou o valor da manutenção do seu carro. Então, esses 2.400 fica livre para você usar no seu mês. Qual é o detalhe aqui? Lembra que eu falei? Você trabalhou 30 dias sem folga. Ah, Renan, mas eu posso tirar um valor a mais desse trabalhando mais? Cara, você pode. A Uber, galera, aqui, tanto a Uber quanto a 99, é uma empresa que quanto mais horas você trabalhar, mais você vai ganhar. Por quê? Quanto mais corridas você fizer, mais o dinheiro vem. Então, automaticamente, para mais corridas, eu preciso ficar mais tempo. Vamos supor que você queira ficar na rua aí de 14 a 16 horas por dia, que não é o aconselhável, mas tem gente que fica. E você queira trabalhar só de segunda a sexta, você vai ter que fazer a conta. Você aqui de São Paulo, o que eu falo? Faça essa conta de pelo menos 20 reais. Agora, qual que é o meu conselho maior para você que está pensando em comprar um carro para trabalhar nos aplicativos? Alugue um. Aluga um carro. De repente, não precisa ser um carro de locadora, tá, galera? Vamos abrir a cabeça um pouco aqui. Vamos supor que você tem aquele seu tio que tem um carro parado na garagem, sua tia, o seu vô, ou algum amigo que tem o carro parado na garagem. Conversa com ele. Paga um valor para ele por mês, sei lá, uns mil, mil e duzentos reais para ele por mês. Alugue um carro. Trabalhe pelo menos, tá, galera? Que eu vou falar pelo menos 30 dias. Pega pelo menos 30 dias direto com o carro alugado para você sentir a rua, para você sentir como vai ser. Sentir até mesmo se você vai gostar desse trabalho. Sabe por que eu falo isso? Porque lembra que, lá no início, eu falei sobre um financiamento de, no mínimo, 4 anos? Isso quer dizer que você está se comprometendo a, pelo menos, 4 anos da sua vida, trabalhar nisso aqui. A não ser que, de repente, você arrume um trabalho na sua área, você volte a trabalhar na sua área, mas, via de regra, você estará se comprometendo por, pelo menos, 4 anos a trabalhar nisso aqui. Ah, mas eu financei em 24 meses, pelo menos 2 anos trabalhando nisso aqui. Já pensou se é algo que você não gosta? Cara, eu falo para vocês, tem muito desaforo que nós vamos passar aí no carro. Passageiro mal educado, passageiro que nos xinga, que estraga o carro, que nos dá calote. Meu, enfim, são diversas coisas. Você está na rua suscetível ao trânsito, ao estresse do trânsito, a você estar ali, sabe, realmente dirigindo todos os dias. As pessoas acham que é fácil ficar aqui dirigindo. Galera, eu falo para vocês, o meu ombro aqui, o meu braço esquerdo, que é o que eu mais fico no volante, cara, tem dia que isso aqui dói demais. Tem dia que eu chego em casa com o meu ombro queimando. A perna esquerda, que é a perna da embreagem, tem dia que ela está tão dolorida, mas tão dolorida, que eu quase não consigo dormir, às vezes, de tanta dor. Isso são coisas que ninguém te fala. A coluna do motorista aqui, meu, arrebenta, arrebenta. Tá, então, esse é o meu ponto de vista. Eu queria trazer para vocês, pensem em todos esses pontos, pelo amor de Deus, e avaliem se compensa você comprar um carro para trabalhar ou não. Falo para vocês, ah, gera dinheiro? Cara, sei lá, curto prazo, sim. Porém, nós precisamos lembrar também, para finalizar esse vídeo, da depreciação. Você pegar um carro que hoje ele está valendo 28 mil, vamos dar um exemplo, sei lá, 30 mil. Daqui 4 anos, esse mesmo carro vai estar valendo, pela quilometragem, talvez 15. Então, você vai ter pagado 50, só que com os 15 que desvalorizou, você junta nisso, você vai, sei lá, ter um bem aí de 15 mil reais. Então, são coisas que você tem que colocar na balança. Na minha opinião, eu acho que o aplicativo tem que ser um meio para você chegar onde você quer. Se você está desempregado, se você não tem o que fazer, você já tem o seu carro, você tem o seu carro quitado, beleza. Agora, galera, na boa, não sei se seria tão válido você comprar um carro para trabalhar. E eu falo por experiência própria, tá? Porque esse carro aqui, eu comprei ele no início de 2020, por quê? Trabalhei em 2019 com carro alugado, achei legal, achei que dava, comprei no início de 2020. Para minha surpresa veio a pandemia, veio tudo que nós estamos vivendo aí, e eu estou aqui com uma dívida de 4 anos e eu não tenho o que fazer, a não ser estar na rua todos os dias trabalhando para poder manter o carro e manter a minha casa. Então, eu estou sentindo na pele o quanto é você ficar refém disso, tá? O projeto aqui do YouTube é justamente para isso, para que, se Deus permitir, daqui eu consiga tirar uma renda, que eu não dependa tanto do aplicativo, eu possa guardar um pouco o meu carro. Para vocês terem ideia, eu rodei pouco, tá? Eu peguei o meu carro com 5 mil quilômetros, mais ou menos. Hoje, em um ano após, ele já está com 42 mil quilômetros. Então, veja, eu rodei pouco. Tem gente que em um ano rodou aí 80 mil quilômetros. Então, pensa a depreciação do seu carro. Então, coloca todos esses pontos aí no papel, tá bom, galera? E avalia, tá? Avalia. Lembrando que eu não estou incentivando você a comprar um carro. Só fiz as contas aí de um motorista que está na ativa, trabalhando, passando para você ter uma noção do que pode ser bom e do que não pode ser para vocês aí, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, ajuda demais a gente, tá bom? Lembra de se inscrever aqui no canal que é de graça, você não paga nada. Até os próximos vídeos. E é nóis. 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 E é nóis.